O Brasil deve colher mais de 61 milhões de sacas de café este ano. Será a segunda maior safra da história. Os números foram divulgados pela Conab. Puro, com leite ou expresso, não importa. O café não pode faltar no dia a dia do brasileiro. E todo esse sucesso reflete também na produção. O Brasil deve colher este ano mais de 61 milhões de sacas de café. Um aumento de 25% em relação à safra do ano passado. Os números foram divulgados pela Conab. A safra, que está com mais de 90% da produção já colhida, será a segunda maior de todos os tempos, atrás apenas da de 2018. Mesmo com a pandemia, o resultado superou as expectativas. A gente conseguiu colher o café bem, conseguiu ter vazão desse café e as condições climáticas, de certa forma, foram favoráveis. Esse ano realmente foi um ano muito produtivo, tanto na quantidade quanto na qualidade. O maior destaque dessa safra é o café arábica, com produção estimada em 47,4 milhões de sacas. Um aumento de 38,1% em relação ao ano passado. Quase o recorde de 47,5 milhões de sacas alcançado em 2018. Em agosto, as exportações sofreram uma leve queda. Foram vendidas cerca de 3 milhões de sacas de café. Mas, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 25% em reais. As exportações estão mostrando o caminho que faz com que o Brasil continue a ser, de longe, o maior exportador de fato, que continue a ser um player nesse mercado importante.